E aí? Oi, Mary Jane Watson, editora associada. Parabéns. Obrigada. Não sabia que ia conseguir. E você? Já achou um emprego? Ah, não, mas... Eu já te atendo, querida. Valeu. Eu andei pensando em mudar de área. É, acho que vou virar chefe. Desculpa, não é quem... Você é cientista. E é bom. No meu último projeto, eu criei um polvo monstro que quase destruiu a cidade, então... É. Bom, você faz mesmo um curry delicioso. Eu sei, mas eu tô melhorando os bolinhos. Vai acampar? Ah, o meu apê novo só fica pronto em uma semana, então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá. Ah. Sabe, você sempre pode ficar lá em casa. Só se você quiser. Não, quer dizer, quer dizer, sim, tipo... Não, não, eu não quero, ou seja, eu quero, mas... Só se você quiser. Eu nunca deixei de querer. Nem eu. Não, não, eu não quero. Obrigado.